Muito bem, meus amigos, hoje nós vamos responder perguntas que vocês fizeram pelo Instagram? Instagram, fizeram perguntas pelo Instagram, já respondi coisas do Facebook, coisas do Twitter, agora tá na hora de responder coisas do Instagram, né? Coisas do Instagram, é isso mesmo, as perguntas que vocês enviaram, né? Sempre são vídeos muito populares, esses que eu fico respondendo as suas perguntas, a maior parte delas completamente sem nenhum fundamento e inconvenientes, né? Como assim? Faz parte, tenho que me sujeitar a esse tipo de coisa, eu que escolhi disputar a eleição, não foram vocês que escolheram disputar por mim, então eu que tenho que aguentar. Agora ele tá com o rabo no meio das pernas. Mas antes de continuar, peço que vocês se inscrevam aí no canal, cliquem no sininho pra receber as notificações, né? Dá aquela... Burduada, dá aquele jab ali no sininho, nas notificações, dá uma metralhadora mesmo ali, o fuzil, é... Sempre esqueço aquele fuzil que são três números lá, saca ali o pau da WP ali, pá, poa, Desert Eagle ali, dá uns tiros ali de 50 milímetros aí no sinalzinho aí, no sininho, no sininho, na inscrição, deixa o like aí pra deixar os bisão bravo, e vamos que vamos. O gaber 505 perguntou, ainda tá com a Letícia? Não, a Letícia não está mais aqui, ela ficou uma semana e foi embora, então, tecnicamente, ela não está mais aqui, então eu não estou mais com ela. O Vinícius Vak perguntou, você é duas vezes bom, você é bibão. Isso que faz... O Pedro Ataíde falou, Cauim Moura disse que trocaria ideia com você, você conversaria com ele? Claro, é, aqui eu converso com todo mundo, PDT, PSOL, PCdoB, PT, bolsonaristas. Por que não conversaria com o Cauim Moura? Conversaria com o Cauim Moura. Vivian Sara, já te confundiram com o Yuji Tamashiro? Pior que já. Pior que já. E eu ainda pensei que era brincadeira, mas não era brincadeira, o sujeito realmente achou que fosse o Yuji, tirou uma foto comigo achando que fosse o Yuji e foi embora. A Fernanda Gabriele Nunes perguntou, Qual matéria você mais gostava na época de escola? Gostava de redação, né, Minatico? Matéria... Nossa, querida Bombom, Andréa Bombonati, foi minha professora de redação, muito bom, entregava até mais redações do que ela exigia, porque eu gostava mesmo de fazer as redações e de ver a correção das minhas redações. O Lucas Cardoso, RP, Bakugou ou Midoriya? Cara, o Midoriya, eu acho ele... Ele tem aquela personalidade meio bunda, né? Igual o Sawada Tsunayoshi do Katekyo Ritmo Reborn, né? O cara meio... É que você fica tipo, Vai, mano, você tá com o poder aí, vai, mano, vai logo, você tá aí, mano, vai, pô, e aí o cara fica... Mas, por outro lado, o Bakugou é o outro extremo, né? Ele é muito babaca. Então... Muito difícil, mas vamos de Midoriya, vai. Pablo Renan 17, Kim, os games estariam mais acessíveis com a reforma tributária? Sim, porque você, primeiro, como a ideia é ter uma alíquota uniforme ali, pelo menos para os produtos, hoje os games têm uma alíquota maior do que os outros produtos de modo geral, do que roupa, do que material de construção, qualquer coisa, com raríssimas exceções. Até a arma tem uma tributação menor do que videogame, né? É engraçado, porque a justificativa do videogame, né? O videogame deixa as pessoas violentas, viciadas, aí o Paco com a arma, tudo bem. Mas, sim, diminuiria, porque a alíquota... O custo, né, que hoje é a arrecadação de hoje dos games passaria a ser distribuída entre todos os outros produtos, que hoje tem uma alíquota menor. E, ao mesmo tempo, você também diminuiria o custo que as empresas têm para se instalar no Brasil, para transportar produto de um estado para o outro. Enfim, hoje é uma burocracia tributária infernal. Não só o imposto é caro, como também é complexo. Então, as empresas precisam gastar muito com contador, com advogado. Contenciou os tributários do Brasil, acho que é 95% do PIB, né? Para você ter uma ideia, país da Europa, na União Europeia ali em geral, acho que não passa, sei lá, de um, dois, três, no máximo, né? E aqui no Brasil, 95% de tanto complexo que é. O cara que paga, acha que tem que pagar uma coisa, o cara que distribui, acha que tem que pagar outra coisa, e o estado acha que ele tem que pagar uma terceira coisa, né? Enfim, aí no final, ninguém sabe de nada. Ah, tá. Selu Ampê. Faz o Arthur jogar uma partida de Dota para ver se ele afunda ou carrega. Com certeza ele vai afundar e ainda vai falar que é jogo de bobo, né? Que ele vai viver a vida real, vai andar de moto e vai questionar tudo. O Rebelo Renan. Tu vai gastar tua emenda parlamentar com leite condensado ou picanha? Não, vamos utilizar nossa emenda parlamentar para atender crianças com câncer, para atender cirurgias também, para as pessoas que hoje precisam do SUS, também para investir aí em pesquisa, em desenvolvimento, e investir em institutos aí que fazem hoje o teste do Little Food, famoso teste do pezinho. O que mais a gente vai fazer? E eu sei lá, poxa. Vacina para coronavírus também, nós vamos continuar contribuindo, como a gente já contribuiu emendas do ano passado para pesquisas da Unifesp, né? Que estava aí com a da AstraZeneca, né? Unifesp? E aí, esse ano também vamos manter os investimentos aí na vacina e por aí vai. Qual a sua altura? Sempre está chamando o Arthur de anão. Eu tenho 1,74. O Arthur acho que tem 1,70, 1,69, só que ele parece ainda menor porque ele é largo, né? Porque ele é maromba, então ele parece um quadradinho. Ou mais firra, invertida, né? Ele fica assim, com as perninhas finas e com o ombro largo, assim. Se pudesse, trocaria seus 512 colegas por 50% liberais e 50% psolistas na Câmara? Puta, se tiver 50% psolista na Câmara, fica bem difícil de governar. Eu não sei, é uma pergunta complicada. Hamilton Curek, Rock Lee só perdeu para o Gara para ter história? Com certeza. Rock Lee era para ter vencido aquela luta, né? O Gara foi protegido por uma armadura de roteiro, mas com certeza o Rock Lee merecia ter vencido e a trilha sonora deveria ser o Linkin Park. Comparando o Dilmismo e o Bolsonarismo, em que época foi é mais difícil ser liberal? Boeck Carlos perguntou. Cara, é no Dilmismo, mas não por ser a Dilma no poder, mas pelo momento histórico que a gente estava vivendo era uma de hegemonia de esquerda que nenhum pensamento à direita, liberal ou conservador era defensável, né? Era praticamente criminalizado. Agora, para o final ali do segundo mandato do governo Dilma, quando a gente já estava fazendo as manifestações pelo impeachment, aí era fácil converter as pessoas para o liberalismo que era só mostrar ao governo Dilma, ó, liberalismo é isso daí, então vamos fazer outra coisa completamente diferente. Para o mesmo papel, hoje o Bolsonaro serve às esquerdas, né? É fácil converter um cara para a esquerda, só falar, ó, o Bolsonaro é isso aí que é a direita, esse negócio tosco aí de rachadinha, de corrupção, de gasto público e etc e tal, de país afundando, inflação, dólar, e aí fica fácil, né? Com o Bolsonaro no poder, você converteu um cara contra o liberalismo, né? Decretos legislativos podem sustar decretos presidenciais? Sim, Daniel Baldrighi, sim. Agora, existe uma, nós já suspendemos alguns decretos do Bolsonaro aqui na Câmara, mas o problema é que o decreto presidencial é uma canetada, né? Agora, para suspender o decreto presidencial você precisa de 257 votos, né? Então, é um processo mais complexo, mas sim, o legislativo tem um poder. O que a lei diz é que o legislativo pode suspender medida infralegal do presidente da República que extrapole os seus poderes regulamentares, ou seja, quando o presidente em decreto, importaria, em resolução, ele extrapola os poderes do presidente da República ou extrapola aquilo, por exemplo, ele coloca num decreto que deveria estar numa lei, deveria passar por aprovação no Congresso Nacional. O que a nossa lei diz é que a gente pode agir contra esses abusos, mas na prática o legislativo tem o poder de sustar todo e qualquer decreto do presidente da República. Coisa que não acontece com frequência e não é comum justamente pela maioria que é necessária para você sustar, né? Por que não deixa o cabelo crescer? Rodrigo 151098 perguntou, não deixa porque dá muito trabalho ficar secando o cabelo, ficar lavando o cabelo, é muito mais prático ficar com o cabelo curto e fica mais fresco também. Então é isso, meus amigos, este foi o vídeo sobre as perguntas de hoje. Antes de terminar este vídeo, nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre perguntas que eu quero que vocês mandem também lá no Instagram, eu vou abrir lá a caixa de perguntas para vocês mandarem, que eu convidei o nosso excelentíssimo embaixador do Japão, Akira Yamada, para fazer um vídeo respondendo perguntas de brasileiros sobre o Japão, sobre mangá. Ele é especialista em mangá também, se vocês quiserem perguntar qualquer coisa sobre mangá, origem histórica, tal, sobre história do Japão, sobre educação japonesa, sobre saúde japonesa, sobre aposentadoria japonesa, sobre salário japonês, sobre cargo horário japonesa, sobre limpeza na rua, sobre cultura japonesa, sobre honra, sobre harakiri, sobre samurai, sobre qualquer coisa, perguntem aí para o embaixador, mandem aí, eu vou abrir a caixa lá no Instagram para vocês mandarem as perguntas e em breve estaremos fazendo vídeo com o nosso querido embaixador. Um abraço e até mais!